Boa Companhia surgiu de uma conversa de academia do Ti com um amigo dele e o amigo dele comentou sobre o relacionamento que estava começando ali e ele falou a seguinte frase Ela quer um companheiro, eu só quero Boa Companhia Então ele levou para o nosso grupo de composição estávamos nós dois, Melo, Sabrina, Bruna N Alguém mais? Não, só nós, é muita gente É só nós, cada música confunde E aí surgiu Boa Companhia, que cada um tem uma interpretação Ela fala um pouco de, pode ser um relacionamento aberto, talvez Tem gente que acha que é amizade Tem gente que acha que é amizade pós um relacionamento Ou é um começo de relacionamento Vamos ver o que é isso para você Escute Boa Companhia E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.